Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro, e Outras Palavras TV discute um problema de enorme relevância e pouquíssimo debatido pelos meios de comunicação tradicional. A Oxfam do Brasil está lançando hoje um relatório que analisa em detalhes a evolução da desigualdade no Brasil. Analisa não simplesmente do ponto de vista político, mas com uma série de dados, de tabelas, que apontam um avanço da desigualdade em múltiplos aspectos. Quem vai comentar em detalhes esse movimento e, em especial, as políticas que o provocam é a Kátia Maia. A Kátia é socióloga e é a diretora-geral no Brasil da Oxfam, talvez a organização internacional que mais tem se dedicado nesses últimos anos para o exame da desigualdade. Não só no mundo, seus relatórios são famosíssimos, são o que mais perturba as reuniões anuais do Fórum Econômico Mundial, mas em uma série de países, inclusive no Brasil, eles têm sido derivados em relatórios nacionais. Boa noite, Kátia. Tudo bem? Boa noite, Antônio. Boa noite a todas e todos que estão assistindo essa conversa. Kátia, em linhas gerais, qual o sentido desse relatório cujo título é País Estagnado, está aqui na minha mão, um retrato das desigualdades brasileiras? A Oxfam Brasil começou a lançar esse relatório anual no ano passado, é um relatório em que a gente procura aprofundar a análise sobre as desigualdades brasileiras, quais são as causas e quais são as soluções para essas desigualdades. E o relatório desse ano, ele traz uma preocupação a partir de dados recentes que saíram, né? A indicação de que o país estagnou no avanço da redução das desigualdades, especialmente as desigualdades de renda, e com o potencial de realmente aprofundar ainda mais essas desigualdades. Nós focamos esse ano no tema fiscal, especialmente a questão tributária e a questão do gasto social. Muito bom. Nosso esforço aqui, junto com a Kátia, vai ser analisar ponto por ponto os diversos aspectos que esse documento traz. Primeiro gráfico que a Kátia, sobre o qual a Kátia vai falar aqui para nós, indica diretamente a evolução da desigualdade. O gráfico 1, inclusive, do relatório. O que mostra esse gráfico verde, Kátia? Bom, infelizmente, esse gráfico verde mostra que o índice de Gini, de renda, né? Que é o índice que mede a desigualdade em função da renda da população, ele, infelizmente, deixou de cair, né? O que significa que a renda, a diferença entre a renda dos mais pobres e a renda dos mais ricos, ela passou a aumentar. Então, ele é um gráfico que mostra que 40%, quando vocês olharem o gráfico, 40% da população mais pobre, a partir desses últimos dois anos, 2016 e 2017, passam a receber menos. Bem menos do que a média da população. Do que a média da população. É muito interessante porque você acompanha aqui no gráfico as pilhazinhas verdes de moedas, de moedas verdes, claro. Sim. Então, elas indicam a evolução da renda dos 40% mais pobres diante da renda média. Sim. Ela parte. Nós tivemos um período importante do ano 2000 até o do ano 2015 de aumento da proporção dos mais pobres em relação ao conjunto, né? Nós passamos aqui aproximadamente de 56% até 58% ou 59%. Nós passamos de quase 35% para um pouco mais de 58%. E depois de 2016? De 2016, a gente tem uma queda que era aí... Uma queda impressionante de celográfico. É, porque aqui nós temos que explicar que esses anos de 2016 e 2017, eles estão baseados numa pesquisa específica feita pelo IBGE. E essa pesquisa que trabalha de uma outra forma a metodologia, mas ela mostra uma queda significativa, ela indica também que há uma redução do que foi a renda em 2016 para o que foi a renda em 2017. Esse, além de mostrar a desigualdade, ela está presente também nessa curva verde-escuro que mostra o índice de Gini, como ele melhorou ao cair, ele mostra a redução da desigualdade, como no finalzinho, embora com essa ressalva da mudança de metodologia, mas ela sobe também. Mas o relatório fala muito sobre como ficou a vida dos mais pobres, a renda inclusive, e a dos mais ricos, que parece que aumentou. No tempo de crise para todo mundo, não foram só os grandes bancos que lucraram dezenas de bilhões a cada trimestre, mas tem uma modificação, não é? É, você tem aí com vários fatores, você tem realmente as pessoas que estão mais na base da pirâmide, a maioria da população, elas passaram a enfrentar vários problemas, porque você começa a ter desemprego, você começa a ter diminuição da renda mesmo, do valor da renda, nós tivemos, nós paramos, quando a gente pode ver isso mais à frente, mas o aumento real do salário mínimo, ele passa a não acontecer mais nesses últimos anos, né? E você tem a questão do topo dos super ricos, né? Eles não têm a mesma perda que a restante da população. E mesmo quando você pensa em índices de inflação, né? Que impacta muito mais aquelas pessoas que têm uma renda menor, porque elas precisam gastar mais do seu dinheiro para poder ter acesso ao que é o básico, que é comida, que é medicamento, né? Então, dessas pessoas ficaram desempregadas, então passaram a depender da renda familiar, a média da renda familiar diminuiu. Só um, citando um artigo que a gente publicou há pouco tempo, do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, acho que ele reforça um pouco esses dados de desigualdade de vocês. Ele cruzando dados da Receita, ele mostra que, entre os eleitores, há 150 milhões de eleitores brasileiros, 120 milhões ganham menos de dois salários mínimos. No outro lado, 0,003% da população, nós não estamos mais falando do 1% nem do 0,0%. É um grupo exclusivo que tem rendimentos superiores a 320 salários mínimos. Segundo o Samuel, esses são a verdadeira elite que comanda as políticas adotadas nos últimos anos. Mas, Kátia, esse relatório de vocês é muito impressionante também em relação à desigualdade de gênero e étnica. O que esses dados, o que nós temos aqui no relatório sobre isso, Kátia? O que o relatório mostra é que, no caso da questão de gênero, ele mostra a diferença e a variação de renda entre mulheres e homens, na média geral. Dentro dos 50% mais pobres e os 10% mais ricos. É sempre importante dizer que, quando a gente está falando de 10% mais ricos, a gente inclui aí uma grande porcentagem da classe média. Porque esses 10%, se você ganha acima de R$4.300, você já faz parte dos 10% mais ricos. Então, essa ressalva é muito importante. Para não achar que é a elite da elite, não é o 0,03 que está falando. Então, o que a gente mostra? Que, se a gente pega o ano de 2016, as mulheres ganhavam 72% que ganhavam os homens, como média geral. E, em 2017, isso cai para 70%. Quando a gente pensa no ano dos 50% mais pobres, essa queda, as mulheres ganhavam 77% em 2016, passam a ganhar 75% em 2017. Ou seja, na contramão de toda a luta por igualdade. E, quando você vai para os 10% mais ricos, a diferença, a queda, é muito grande. As mulheres ganhavam, proporcionalmente, 69% dos homens e passam a ganhar 60% em 2017. Uma queda de 9 pontos, 15%. O que isso mostra? Isso mostra que, infelizmente, em 23 anos, é a primeira vez que há uma estagnação no que era esse avanço das mulheres para ter uma equiparação salarial com os homens. Então, é grave, porque nós estamos realmente na contramão do que o mundo precisa fazer e do que o nosso país precisa fazer em relação a uma desigualdade estruturante da nossa sociedade, que é a desigualdade baseada no fato de você nascer homem ou você nascer mulher. Você não pode ganhar menos só porque você nasceu mulher. Isso demonstra a injustiça dos valores da nossa sociedade. E isso não é para colocar homens contra as mulheres, não é nada disso. Isso é um direito humano. Mulheres e homens são iguais, humanamente iguais. E não é por causa do sexo que o salário deve ser diferente. Agora, quando a gente olha a questão racial, que é esse gráfico número 3, a gente vai ter a mesma situação. Ainda mais grave. Porque a questão racial no Brasil, ela também é estruturante da nossa desigualdade. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que existem diferenças que se dão porque as pessoas nascem brancas ou as pessoas nascem negras. E com a questão racial, as diferenças são maiores ainda. Então, se a gente olha a média geral, em 2016, os negros ganhavam 57% do que ganhavam os brancos. Em 2017, eles passam a ganhar 53%, como média. Se a gente vai para os 50% mais pobres, entre eles, os negros ganhavam 72% e passaram a ganhar 68%. Agora, quando a gente vai para os mais ricos, os negros ganhavam 49% que os brancos em 2016 e passam a ganhar 45% em 2017. Então, essa ressalva que os mais ricos são a classe média. Os mais ricos, porque se você for olhar dentro desses 10%, nós vamos ter 1%, nós vamos ter o 0,1%, o 0,00%. Então, há uma desigualdade enorme dentro desses 10% que a gente precisa ter consciência porque, vamos falar claramente, um salário de 4.300 reais está bem próximo do que o DS considera como o que deveria ser o nosso salário mínimo. Então, quem ganha 4.300 reais não é uma pessoa rica. É uma pessoa que está nesses 10% chamados de mais ricos, mas muito distante do que quem ganha 300 mil com 1 milhão de reais ao mês. Então, só para isso ficar bem dito. A gente já vai começar a entrar em seguida nas políticas que provocam essa desigualdade, mas tem um outro mapa, no caso, um mapa, que é muito ilustrativo. É quase um tratado de sociologia. Desculpa, Kátia. Kátia, mas os estados brasileiros, a gente tem muitas vezes a impressão e a mídia e o pensamento dominante acha que estados como São Paulo, Rio, o Distrito Federal são estados mais civilizados, menos desiguais. Parece que o mapa 2 aqui de vocês mostra uma realidade bem diferente. Você podia comentar? Exatamente. Esse nosso mapa roxinho aqui, ele mostra que o indicador de desigualdade, que é o coeficiente Gini, que nós já falamos, que ele mede desigualdade de renda, ele mostra que os estados com grande desigualdade são, primeiro, o Distrito Federal. O Distrito Federal hoje é o estado mais desigual existente. E você vê como outros estados que também são muito desiguais, a gente vê Sergipe, a gente vê Pernambuco, a gente vê Rio Grande do Norte e a gente vê São Paulo, que aparentemente é um estado, é um grande centro, muito desenvolvimento, muita indústria, é um estado rico, muito rico, mas é um estado muito rico com muitos pobres, muitos e muitos pobres. Então, a diferença salarial dentro do estado de São Paulo, se você tem uma média dos 10% mais ricos, em torno de R$17 mil, é que o mapa 1, você tem uma média dos 50% mais pobres e 50% mais pobres em São Paulo, é muita gente, na faixa de R$1.059. É maior do que os estados do Norte e Nordeste, que são R$300, mas a riqueza nos estados de Norte e Nordeste, a média de renda lá, ela também é menor. Mas a diferença nesses grandes centros urbanos desenvolvidos, porque isso mostra que tem alguma coisa que não está funcionando para o conjunto da população. Porque se você tem maior arrecadação de impostos, se você tem uma economia mais rica, mais pujante, mais vigorosa, era para você ter uma maior distribuição para os cidadãos se cidadãos dessa cidade. E não é isso que acontece. Vale lembrar que São Paulo se desindustrializou e virou o estado do coração das finanças e um grande centro do agronegócio também. E o São Paulo tem a questão das pessoas que estão empurradas para viver em situação de favela ou comunidades sem os serviços básicos, que são serviços fundamentais para essas populações. Saúde, educação, a dificuldade de transporte. São Paulo é uma cidade onde as pessoas perderam o direito de ir e vir. tanto pela violência como pelo transporte público. Vamos entrar um pouquinho agora e esse relatório é extremamente rico também sobre esse aspecto quando ele analisa dois processos de formação dessa desigualdade. Os tributos e o gasto social. Eles são meio contraditórios segundo o estudo da Oxfam. É engraçado porque após a cobrança de tributos o Brasil sai mais desigual do que antes. O tributo que normalmente o que a gente aprende na escola seria para equalizar para fazer com que aqueles que são mais ricos possam contribuir mais com o bem-estar de todos no Brasil parece que é o contrário. Não é isso? É. Na verdade e é importante sempre lembrar que a nossa Constituição ela deve ser uma referência para nós porque a nossa Constituição ela foi construída com uma grande participação da sociedade brasileira e ela é o que a gente chama de uma Constituição cidadã. Então a nossa Constituição ela diz que a tributação ela deve servir ao combate às desigualdades e redução da pobreza. A nossa tributação ela diz que os indivíduos não devem que os indivíduos devem pagar os impostos de acordo com a sua capacidade. Então o que acontece é que hoje a nossa carga tributária como ela é uma carga tributária baseada fortemente nos impostos indiretos o que é imposto indireto? É o consumo. Você comprou ali um arroz você pagou você tomou um ônibus você pagou é é o imposto que vai você foi ali no supermercado em tudo aquilo que você consome você paga o imposto que é o chamado imposto indireto. Então a nossa tributação ela é focada principalmente ela prioriza essa tributação indireta. E qual é o problema dessa tributação indireta? É que é uma tributação igual a todos os desiguais. É uma tributação que trata as pessoas como se elas estivessem no mesmo patamar de vida. E isso não é verdade num país que é o nono mais desigual do mundo. E se a gente olha esse gráfico número 9 que é o gráfico que compara o Brasil com outros países da OCDE OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico eles têm uma lista que inclui todos os países ricos desenvolvidos e alguns outros países de economia emergente mais pujante o Brasil é um dos países com a maior taxação de imposto indireto. Então o Brasil que é esse verde que aparece nesse gráfico ele é ele só perde para o Chile tirando o Chile o Brasil é um dos países aqui que tem a maior taxação sobre o consumo e quando a gente vai para a taxação que é a taxação importante a taxação que vai atender ao que está dito na nossa Constituição a nossa Constituição cidadã quando a gente vai para essa taxa que é renda e patrimônio que é onde você fala ah não agora eu vou tratar os desiguais como desiguais para buscar construir um país mais justo aí você vê o que que nós estamos com uma das piores taxas sobre renda e patrimônio então ou seja o país ele ele que é um país que quer fazer parte né desse grupo dos países mais desenvolvidos mas se nós não resolvermos esse problema aqui que é um problema fundamental para o enfrentamento das desigualdades no nosso país a gente nunca vai chegar lá tá eu chamo a atenção aqui para um detalhe nesse gráfico quando a gente compara a coluna roxa que são os impostos diretos com a coluna verde escura que são os impostos indiretos que a gente paga sobre os produtos que consome a Kátia estava lembrando que dos países da OCDE só dois ou três tem imposto direto mais alto a gente pega um paradigma oposto conhecido pela igualdade a Dinamarca você veja que a coluna roxa é o dobro quase da coluna verde enquanto que o Brasil inverte a coluna isso é muito importante porque às vezes as pessoas naturalizam e acham que é sempre assim estava vendo outro dia estava comentando contigo você pega uma conta do supermercado lá embaixo está escrito você gasta 200 reais em geral 60, 70 reais são de tributos isso não é normal que seja assim e aqui no Brasil aqueles que ganham muito como que é a história do 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 dividendos do lucros e dividendos né o que que é esse lucros e dividendos esse é um tipo de imposto que ele ele é um imposto que é cobrado de donos de empresas e acionistas em geral simplificando né os lucros e dividendos desde 1995 o Brasil deixou de recolher esse imposto o Brasil recolhia esse é um imposto importante porque ele é um imposto que vai vai atuar exatamente sobre aqueles que tem um maior volume de recursos né só que o Brasil quando a gente olha pela mesma OCDE né essa organização de cooperação desenvolvimento econômico somente o Brasil e a Estônia na lista deles não cobram impostos sobre lucros e dividendos então assim todos os países ricos cobram impostos sobre lucros e dividendos aí a pergunta vem ah mas então vocês estão defendendo mais imposto não nós estamos defendendo uma redistribuição na cobrança dos impostos no uso dos impostos em retomar o imposto sobre lucros e dividendos as mesmas bases de 1995 não significa que vai atingir a maioria da população muito antes pelo contrário vai atingir somente aquele topo agora quando você está falando do imposto sobre consumo aí você está atingindo quem? a maioria toda a população e quem é mais prejudicado? a maioria da população então é uma questão a retomada do imposto sobre lucros e dividendos é algo que pode ser feito rapidamente que não precisa de emenda constitucional e que não vai criar um imposto para a maioria da população tipo para a gente exemplificar como isso prejudica inclusive a classe média que não é capitalista um professor que ganha 10 mil reais por mês 2.700 vão para o imposto de renda um grande capitalista que ganha 200 mil reais por mês com lucros e dividendos eles não pagam imposto é como até tem um outro exemplo é bem interessante para ver isso da injustiça dos impostos quem tem o carro muita gente tem o carro não é mesmo? o carro virou uma coisa de acesso até para a classe mais pobre tem gente que tem carro você paga lá o seu IPVA IPVA desculpa agora se você tem uma lancha um iate você não paga imposto sobre isso então realmente a gente tem caminhos para enfrentar e relembrando não é aumentar carga de impostos para o Brasil inteiro é para a gente direcionar os impostos para aqueles que tem recursos maior riqueza maior e fazer uma tributação mais justa eu acho importante depois dos impostos a gente discutir outra coisa que às vezes é tabu principalmente nessa fase que o Brasil está vivendo a importância do gasto social o gasto social aparece nos meios de comunicação tradicional como sinônimo de desajuste fiscal como se ele não tivesse nenhuma consequência para a vida da população eu não estou lembrando aqui não sei se você lembra de cor mas a importância primeiro da transferência direta ou seja políticas como Bolsa Família ou a Previdência não sei se está incluída na transferência direta para as pessoas sim como ela diminui a desigualdade e segundo o gasto social que diminui mais ainda não é isso? é exatamente o gasto social ele é muito importante porque de novo eu vou retomar vocês desculpem eu estar falando disso mas eu acho que é muito importante a gente se apropriar da nossa constituição então a nossa constituição cidadã ela garante o direito universal de educação e saúde para toda a população então num país com tantas desigualdades e com tanto carência de um serviço de educação e saúde que atenda ao conjunto da população os gastos nessa área são muito importantes então pobre não tem como estudar a não ser que seja em educação pública escola pública pobre não tem outra coisa que não seja SUS nós estamos falando de mais de 40% da população em termos de pobreza ou de uma renda bem baixa de salário então essas pessoas elas dependem do serviço público é papel do estado não é favor é papel do estado é responsabilidade do estado garantir saúde e educação para o conjunto da população quando você tem um déficit tão grande num serviço de saúde e educação você não pode prescindir de investir nessa salário então você tem que continuar gastando em saúde e educação porque gastar em saúde e educação é investir na sua população na qualidade de vida da sua população então quando você fala do controle fiscal os gastos sociais aparecem como um vazamento ali no cano que vai escorrendo a água e vai escorrendo o dinheiro todo não é verdade isso o que os dados mostram sobre a importância do gasto social principalmente nas famílias mais pobres então o que nós temos nós temos a situação em que o gasto social ele aumentou muito desde 1995 até 2017 ele aumentou em proporção ao que é chamado produto interno bruto o nosso PIB ele aumentou de cerca de 11% para mais de 22% importante mas não é água indo pelo ralo porque não é porque em cerca de 20 anos a gente reduziu a mortalidade infantil pela metade infelizmente de 32 para 14 mil nascidos vivos infelizmente nós estamos de novo aumentando a mortalidade infantil nesse mesmo período a escolaridade média dos jovens brasileiros passou de cerca de 5 para cerca de 8 anos é baixo ainda tem qualidade é outra discussão mas pelo menos a gente conseguiu manter jovens na escola por 8 anos e a gente baixou o número de pessoas na pobreza de 37% para menos de 10% agora de novo nós estamos com o aumento das pessoas de pobreza porque o gasto social ele também inclui a previdência e aí é muito importante dois fatores a aposentadoria rural que é algo existem milhares de famílias que vivem no campo hoje com a mulher ou o homem que aposentou com a aposentadoria rural sustentando aquela família e muitas pessoas que o rendimento que elas têm é o rendimento da aposentadoria então isso conta muito para o que é hoje essa redução da pobreza e porque também houve toda a política de aumento do salário mínimo então nesse sentido o que é importante dizer é que isso não é água saindo pelo ralo isso é construir uma sociedade com capacidade para desenvolver e até para criar uma economia mais forte uma economia que inclua a maioria da população uma economia mais robusta como a gente tem diz porque você tem uma população com mais capacidade para fazer parte dessa economia eu acho que tem um gráfico aqui que vocês fizeram que é é outra aula é o gráfico da desigualdade e como a desigualdade é afetada ou ela é ampliada ou reduzida por diversos aspectos das políticas públicas aqui na minha página está no gráfico 7 então vamos analisar aqui o Brasil se não houvesse políticas públicas se o Estado nem cobrasse impostos e nem tivesse gasto social ele teria o índice Gini de 0,591 vocês estão dando em outras partes do relatório e nós já somos o nono país mais desigual do mundo agora vem aqui nesse mesmo gráfico ele é alterado pelo rendimento das pessoas após as transferências diretas é um pouquinho cai de 591 para 56 o que isso significa é aposentadoria bolsa família são todos esses que transferem renda diretamente então essas são pode ser o bolsa família e a aposentadoria a desigualdade vamos seguir aqui a curva a desigualdade cai mais um pouquinho por conta da tributação direta porque a partir nessa os ricos pagam 27,5% a classe média paga 27% e quem ganha até dois salários mínimos não paga praticamente nada então nós estávamos em 591 caímos para 56 estamos em 0,546 olha o impacto que o imposto direto aquele que a gente paga no remédio na comida ou no celular na conta do celular provoca acompanhe você aqui no mapa também nós estávamos em 5,460 vamos para 5,65 ou seja aumenta a desigualdade o sistema de imposto brasileiro transferindo o dinheiro dos pobres para os ricos e aí tem um outro último aspecto no gráfico que é o gasto social como gasto social como gasto social faz toda a diferença na redução da desigualdade que é quando vai para 0,479 é o impacto maior é o impacto maior não tem como um país nas condições que nós estamos hoje no nível de desenvolvimento que nós temos hoje prescindir abrir mão da importância do gasto social para enfrentar as desigualdades isso é assim eu diria que isso é inegociável o gasto social é inegociável ah, mas então como é que a gente vai fazer se a gente precisa controlar os gastos do governo que o governo está gastando mais do que tem e ao mesmo tempo vocês querem que continue aumentando o gasto social ora é a questão de prioridades a equação do controle do dinheiro que entra e do dinheiro que sai tem prioridades o que nós estamos chamando a atenção é o seguinte a questão do gasto social tem o mesmo peso deve ter o mesmo peso do que a questão fiscal claro assim a questão do controle fiscal mais econômico é engraçado que a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal mas não tem uma lei de responsabilidade social então é muito importante isso porque a gente está falando de acabar com os benefícios fiscais os incentivos fiscais não ninguém está falando disso a gente está falando de priorizar numa reforma da previdência que é um tema que nós temos que enfrentar como sociedade é um tema que realmente tem que fazer parte desse nosso acerto de contas mas nós precisamos aí tem três pontos importantes vou abrir um parênteses aqui posso daqui a pouquinho tá eu queria só antes da gente entrar que essa parte é o filhominhon aqui mas antes tudo isso que você está me dizendo parece compor o retrato aquela foto da posse do Temer homens ricos e brancos né nós vimos aqui que nos dois últimos anos que são justamente os anos em que aquela gente governou o Brasil se tornou um país mais desigual mais favorável aos ricos mais favorável aos homens e mais favorável em especial aos homens brancos só que agora o Bolsonaro assume propondo por exemplo o imposto único cortar os impostos dos ricos manter a lei ou emenda constitucional que congela o gasto social o Paulo Guedes está dizendo que tem que cortar os gastos onde for necessário para atingir o déficit fiscal zero no primeiro ano onde nós vamos parar com essas políticas eu diria o seguinte o presidente eleito ele a gente está num momento meio assim que tem muita informação e realmente a gente precisa ver quando ele assume como isso vai funcionar mas o que nós já podemos dizer é que por exemplo se existe uma proposta sobre a mesa de um imposto único para todos bom primeiro isso vai contra a nossa constituição no sentido que vai tratar os desiguais como iguais então realmente é uma proposta que não atende em nada ao que a gente precisa de reforma tributária nesse momento existem outros elementos que são importantes ou seja a questão da emenda constitucional para nós é uma questão vital a emenda 95 que é a emenda que congela os gastos sociais congela só corrigir a inflação o Brasil tem um déficit social enorme como a gente sabe não precisa de ninguém fazer nenhum relatório a população anda sente sofre quando vai enfrentar isso aí então isso necessariamente precisa de uma um investimento maior e a gente precisa realmente enfrentar o nosso racismo e o nosso machismo e o nosso patriarcado então não tem como a gente avançar no combate às desigualdades se o governo que for assumir não der conta de colocar esses temas na sua agenda para terminar o que parece mais te entusiasmar qual que seria uma agenda alternativa do ponto de vista da conquista da igualdade bom primeiro estabelecimento de metas verdadeiras e com indicadores importantes especialmente para redução de renda e desigualdade uma reforma tributária que esteja baseada nos princípios de justiça e de redistribuição e o aumento dos gastos sociais com a sua eficiência qualidade transparência e com participação social tá ótimo te agradeço muito nós estivemos aqui com a Kátia Maia socióloga diretora geral da Oxfam do Brasil que lançou um relatório importantíssimo país estagnado o retrato das desigualdades brasileiras muito obrigado Kátia muito obrigado a você e obrigada a todas e todos que participaram acompanharam essa nossa conversa aqui Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma